Abertura Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Em nome da SP Arte e da revista Arte Brasileiros, agradecemos a todos por participarem do ciclo Arte e Mercado, hoje com o tema Arte como Valor. Agradecemos aos nossos apoiadores, Arte Hall, Centro Cultural Brasil-Turquia, Lita Mortari, Parmigiane e Pintar. Agradecemos também a 99 Taxi, COSAC Naif e Pinacoteca de São Paulo pelo apoio de divulgação. Informamos aos participantes que desejarem fazer perguntas após as apresentações que as mesmas deverão ser feitas obrigatoriamente por escrito. Por favor, coloquem o seu nome, e-mail e a quem a pergunta se dirige e entregue as assistentes que estarão no auditório. Fernanda Feitosa, diretora da SP Arte, e Patrícia Rousseau, diretora da Arte Brasileiros, agradecem a todos os apoiadores e ao público aqui presente. Vamos dar início ao Talks com a apresentação do diretor cultural do Mar, Museu de Arte do Rio, senhor Paulo Herkenhoff. Por gentileza, senhor Paulo. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Gostaria de começar agradecendo a casa, ao Museu de Arte Moderna, que sempre foi tão acolhedor com relação ao mar. Em seguida, assinalaria a importância do papel da Fernanda na construção de um mercado internacional no Brasil. Então, agradeço também a honra de aqui estar, Fernanda Feitosa. E, finalmente, a Patrícia com a Brasileiros, que também tem sido uma fonte de diálogo, mais que parceria, eu acho que já caminha para ser uma paixão. Então, dito isso, eu gostaria, então, de agradecer a todos e adverti-los de duas coisas. Minha tendência é me tornar muito monótono. Quando eu comecei a dar aula na universidade, me deram, de manhã, segunda-feira de 8 às 10 e sexta de 8 às 10. E, à noite, segunda-feira de 8 às 10, sexta-feira de 8 às 10. Então, vocês imaginam o que é dar aula para jovens que vieram do fim de semana ou que já estão se preparando para o fim de semana. E, como eu percebi que o processo era complexo em termos de diálogo, na segunda semana eu saquei o que eu tinha que fazer. Chamei para frente os que queriam prestar atenção, pedi para quem ia conversar ficar na segunda faixa de gente. E, na terceira faixa, eu pedi, então, que falassem baixo, na conversa, para não despertarem os que fossem dormir, que seriam da terceira faixa. Então, admito sonos e bocejos, porque, realmente, eu sei como minha voz tede a ser enfática. É enfática e, às vezes, é ácida. Eu tenho uma perspectiva das coisas, eu sempre optei, eu tive uma experiência como artista e, um dia, eu percebi que eu não era artista, eu não queria ser artista. Tento tirar meu corpo fora desse processo, mas é difícil. Difícil porque sempre tem alguém querendo inventar alguma coisa no mundo da arte, algum curador. Mas, por uma questão muito simples, eu fui levado pelo Walter Zanini para participar da Bienal de Paris. Era Sildo, Zilio, Matuque. E eu vejo uma performance, isso foi setenta e poucos, de uma moça que está aqui, no César, no Sesc, a Marina. Eu disse, eu não sou artista, eu vi a obra do Sildo, eu não sou artista, eu não quero ser artista, eu não quero isso, mas sempre gostei muito da arte. E eu digo isso porque a minha vivência com a arte começou na infância, meu pai, a gente morava no interior, mas eu não sei porquê, meu pai, nos anos 50, tinha um livro, entre outros, de arte, mas um livro chamado Concrete Kunst, sobre arte concreta suíça. Então, eu olhei arte construtiva suíça antes de aprender a ler. E isso, eu acho que me alfabetizou um pouco já desde então. Também olhava Van Gogh e outros artistas. Mas, enfim, a gente podia, em casa, consumir fisicamente os livros de arte. E a minha primeira exposição, a minha família era muito grande, nós nos bastávamos. E a minha primeira curadoria, eu tinha sete anos de idade. Nós tínhamos Olimpíadas, nós tínhamos... Era uma cidade, cada casa era um bairro, cada quarto era uma rua, cada cama era um número, havia correio, etc., etc. E teve uma época em que fizemos uma exposição em resposta à Bienal de São Paulo. Fizemos uma exposição e a minha encoube a Paraíba. Era sobre estados brasileiros. Então, comecei a fazer a bandeira da Paraíba, eu li Nego, meu pai disse, não, é Nego, me explicou, enfim. Mas, finalmente, eu me deparei com duas questões, que era como representar a economia paraibana. Então, eu produzi algodão, e eu fiquei na dúvida entre tecido de algodão e algodão de farmácia. Comprei um algodão de farmácia e expus o algodão de farmácia como um dos produtos da Paraíba. E tinha a questão de jumento. Comecei a desenhar um jumento, não gostei. Na minha casa tinha uma biblioteca com umas prateleiras altas, aí eu me lembrei, subi nas prateleiras, peguei a caixa de presépio e peguei o jumento do presépio. Então, a minha primeira curadoria aos sete anos de idade foi isso há 60 anos atrás. Mas tudo isso é para dizer que a arte, para mim, é um fenômeno diferente do que se apresenta hoje no mundo, da maneira como circula. vivi a ditadura, vivi as estratégias de dizer e, ao mesmo tempo, escapar. Claro que sem a contundência de um silo ou de um bairro, mas fazendo a minha parte também, ensinei direito constitucional e falando de Estado de Direito no momento de absoluta negação dos direitos. E a arte, para mim, é conhecimento. Esse é o campo que me interessa. A arte é a produção de conhecimento, a arte é algo que implica numa ética, e aí eu penso em Gilde, penso na gravura, e trago o exemplo de um Gilde ou de um Lazar Segal, porque implicava num silêncio, numa integração muito profunda com o processo criativo, e, ao mesmo tempo, é algo que tratasse da humanidade nesses dois. Eu diria que o Gilde é aquele que Drummond fala da noite moral sobre a noite física, os nossos assombros, os nossos fantasmas. A gravura é o processo que faz emergir as fantasmagorias do sujeito urbano. São raras as cenas dele. O Gilde havia vivido em Belém, o pai era diretor do Museu Emílio Gilde, do Museu Paraense, o atual Museu Emílio Gilde, e ele nunca poderia tratar o primitivismo, a moda dos alemães, como algo que fosse, por exemplo, a idealização dos trópicos, o Éden erótico nos trópicos, como faziam os alemães. Ele é mais vinculado ao expressionismo austríaco de um cubim, que não era austríaco, mas viveu em Viena, porque ali estava a matriz da psicanálise, a matriz da melancolidade. a 7 mil�fonos no mundo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto